Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Porque quero aborrar A belleza de mi Senhor A belleza de mi Senhor Nunca se agotará A hermosura de mi Senhor Sempre resplandecerá A belleza de mi Senhor Nunca, nunca, nunca se agotará A hermosura de mi Senhor A hermosura de mi Senhor Sempre resplandecerá Convejo este Senhor Convejo ser Señor Convejo ser Señor Convejo ser Señor Hoje eu quero adorar A beleza A beleza de mim, Senhor Nunca, nunca, nunca se agotará A hermosura A hermosura de mim, Senhor Sempre, sempre restante será A beleza de mim, Senhor Nunca, 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 nunca A hermosura de mim, Senhor Sempre restante será A hermosura de mim, Senhor A hermosura de mim, Senhor Nunca, nunca, nunca se agotará A hermosura de mim, Senhor A hermosura de mim, Senhor Sempre restante será A hermosura de mim, Senhor Nunca, 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 nunca se agotará Nunca, 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 Amém. Amém.